Salve, rapaziada! Estou de volta para mais um vídeo de Sensei Awakening. Rapaziada, esse vai ser um vídeo bem rápido. Nesse vídeo aqui, rapaziada, eu vou estar ensinando como você vai conseguir pegar um upskill do Yoga Divino e alguns diamantes por apenas 90 cupons. Isso mesmo, você não ouviu errado no dia de hoje, dia das mães, inclusive. Quero mandar um grande salve, um grande beijo aí para todas as mamães, né? Um feliz dia das mães para todas aí, tá? E, rapaziada, no dia de hoje, cara, olha o que apareceu aqui no mercado. Você vem aqui no mercado, vem em pacotes, aí você vem descendo aqui, rapaziada, né? E vai ter esse pacote aqui de 90 cupons. Você clica nele, você vai estar ganhando 90 diamantes e uma upskill do Yoga Divino. Sim, cara, é isso aqui mesmo que vocês estão vendo na tela. Então, cara, tipo, o limite aqui, deixa eu ver... Bom, aqui está dizendo que o limite é de 20 compras, né? Então, você pega um upskill a cada 90 cupons, cara. E aí, o que vocês acham disso aqui? E, rapaziada, eu não sei falar a vocês se isso daqui seria um bug. Só sei dizer o seguinte, que, né, o Dan, que mandou lá no grupo da Legião, ele e outros caras lá que viram, né, isso daqui já dentro do jogo, como vocês podem ver, falou que não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu uma vez, há um tempo atrás, que foi com o Papillon. Você conseguiria, pelo mesmo valor aqui de 90 cupons, né, pegar upskill do Papillon, rapaziada. E nunca deu nenhum problema, tá? Mas eu não estou, tipo, incentivando vocês a fazerem, ou não estou falando aqui que não seria uma coisa certa ou errada. Não sei se é bug, cara, né? Porque, sendo bem sincero, não é normal. Você acha normal 90 cupons, pegar um upskill do Yoga mais 90 diamante? Eu não acho que isso aqui seria normal, principalmente vindo aqui, né, desse game, que as coisas são bem caras, rapaziada. Então, e principalmente que você tem um limite aqui de 20 compras, cara, é muita coisa. Então, ó, eu não sei falar se é bug. O que eu sei falar vocês é que me disseram, né, e o pessoal, tipo, de confiança, falou que não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu há um tempo atrás com o Papillon e nunca deu nenhum problema até hoje, tá? Então, velho, pra quem tem Yoga parado, que não tinha, sei lá, upskill pro personagem, não queria gastar livro, porque ele não é recomendado, né? Ou pra quem já tem o Yoga e quer, sei lá, velho, tipo, fechar as upskill, essa é a hora, mas lembrando, cara, eu não tô aqui pôndo a mão no fogo não, rapaziada. Vocês, quem decidem aí, eu vou acabar comprando algumas aqui, né, pra ver o que vai dar. Se der o BO, mas se não der também, aí é vantagem, né? Mas tá aqui. Então, o vídeo era esse, como eu disse, ia ser um vídeo bem curto aqui, bem rápido, né? Somente pra mostrar aqui a vocês e... Tá aqui, rapaziada, né? Mano, isso aqui vai dar merda, rapaziada. Mas é isso, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima. Até a próxima.